Só antes de entrar aqui no assunto do vídeo, você viu aqui essa frase e um convite para você. Muitas, muitas e muitas pessoas deixavam aqui nos comentários, Fabrício, qual que é o seu Instagram? Me passa o seu Instagram, que eu quero te seguir lá e tal. E eu falava, muitas vezes eu nem respondia, mas as pessoas que eu respondia falavam, olha, eu não uso Instagram ainda, eu não uso Instagram ainda. E isso, para alguns, é quase inimaginável, porque praticamente todo mundo usa. E especialmente quando alguém publica algo pela internet e tal, geralmente usa o Instagram. Isso foi uma decisão que eu tomei por um tempo, porque eu queria realmente foco aqui. Eu tenho muito a questão de foco em uma única coisa, até entender exatamente como aquela coisa funciona, até fazer aquela coisa funcionar. E hoje o YouTube já funciona muito bem aqui para a gente, então agora a gente vai começar também a publicar lá no Instagram. E algumas coisas diferentes no Instagram, é possível publicar fotos, imagens, então já tem algumas frases lá que me inspiram, que eu publiquei lá. Eu vou publicar também o livro que eu vou estar lendo, alguma coisa, enfim. No Instagram dá para fazer algo mais pessoal, mais próximo. Então, se você quer ter esse tipo de conteúdo também, me segue lá no Instagram, tem aqui embaixo qual que é o Instagram e tem um link também para você ir direto lá. Agora, vamos aqui para o assunto do vídeo. Muita gente, eu digo assim, olha, muita gente... Existem basicamente três problemas quando a pessoa não consegue mudar de vida. Basicamente três problemas. O primeiro, ela não sabe que a mente cria a realidade. Ela não sabe que ela mesma cria a realidade dela. E a maioria, gigantesca maioria das pessoas, estão nesse nível. Se você está aqui, você não está nesse nível, isso já é muito bom. Isso já é muito bom, porque, sei lá, 95% das pessoas estão aqui. Elas não sabem que os resultados vêm dela. Ela aprendeu, muitas vezes, desde criança, de que foi o presidente, de que é isso, que é aquilo. Então, existe esse nível. Existe o segundo nível, que é a pessoa que já sabe que a mudança que ela precisa fazer é interna, mas não sabe como. Tem muitas pessoas aqui que são nesse estágio. Eu já sei que mudança que eu preciso fazer, mas não sei o como. Não sei o como. Existe um outro estágio que a pessoa já sabe o que eu preciso fazer, já sabe que é mudança na mentalidade, já sabe como mudar, mas não faz. E tem o melhor estágio, que é quem já sabe isso tudo e realmente faz o que é preciso fazer. Então, o que eu vou conversar aqui é especialmente para quem está no nível aqui de até já saber o que é preciso... Pessoas dos dois níveis aqui. Pessoas que não sabem exatamente o que é preciso e quem sabe o que é preciso, mas não consegue fazer. Existe, basicamente, uma coisa que, sem isso, é impossível. Sabe que você mude a mentalidade. É praticamente impossível. Na verdade, existem duas formas de mudar a sua mentalidade. Uma delas é que eu vou comentar aqui com você e a outra é através de uma emoção forte. Para conversar o que a gente vai conversar aqui, eu trouxe aqui esse livro, Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. E tem algumas partes marcadas aqui. Eu vou conversar com você, alguma dessas partes aqui. Vai ser rápido, eu não vou ler tudo aqui. Eu quero apenas te passar o conceito para você entender exatamente qual que é a ideia que eu quero te passar aqui. Que atitude é essa que você precisa para realmente mudar a sua mente e, consequentemente, seus resultados. Então, olha só. Aqui, só para contextualizar, ele conta a história dele, como que ele, na época, estava quebrado, na hora que ele, quando ele começou a entender sobre mentalidade e tal. Então, diz assim, olha. Naquela época, eu estava vivendo num pequeno lugar, em Marina del Rey, Califórnia, mas sabia que queria alguma coisa a mais. Portanto, decidi fazer minha própria oficina de determinação de meta. Decidi planejar meu dia perfeito e, então, programar meu subconsciente para criar aquela vida ideal. Então, algo que é programar o subconsciente para criar aquela vida ideal, algo que a gente conversa aqui. Agora, depois disso, ele fala, olha. Experimentando diariamente, em minha imaginação, a minha vida como mais a desejava. Experimentando diariamente. Inclusive, isso está até marcado, não sei se vai dar para você ver aqui. Olha aqui, olha. Esse é onde está de caneta aqui. Experimentando diariamente. E, logo aqui em cima, ele fala um pouco mais. Depois vem aqui, olha. Criei um ambiente que alimenta a minha criatividade, que sempre aciona o meu desejo de ter tudo o que posso ser. E que cria para mim uma atitude diária de gratidão. Porque escolhi um alvo e, todos os dias, dava coerentemente ao meu cérebro a mensagem nítida, precisa e direta de que essa era a minha realidade. Gente, muitas vezes, as pessoas me perguntam, Fabrício, o que é preciso para mudar a mentalidade e tal? E, olha, eu digo, é tão simples. Só que depois que a gente tenta demais é que a gente descobre o quão simples que é. Simplesmente, se você quer mudar a sua mentalidade, é preciso você afirmar como que você quer pensar todos os dias. Afirmar como que você quer pensar todos os dias. E aí, tenha afirmações, tenha afirmações. Basicamente, todos os dias você repetir algo que você quer acreditar. É simplesmente isso. É simplesmente isso. É muito mais simples. E, assim, quando eu falo que, no grupo das pessoas que sabem que precisam mudar a mentalidade, mas não conseguem, muito é porque existe hoje uma overdose de informação sobre isso. Existe muita informação, informação aqui, informação ali, informação aqui. Mas você precisa entender o princípio. Independente da técnica que você vai usar, existem várias técnicas, várias, várias. Mas o princípio de todas elas é repetir algo diariamente. Repetir algo diariamente. Se você repetir algo diariamente, com o tempo, a sua mente vai aceitar isso. Ah, quanto tempo, Fabrício? Não sei. Não sei. Essa é a pergunta que, sabe, alguns falam. Ah, são 21 dias. Ah, são 30 dias. E quando você fica muito focado em uma data e aquilo não acontece naquela data, você fica frustrado e tal. Então, olha, repita algo todo santo dia até a sua mente aceitar aquilo. Simplesmente isso. É simplesmente isso. Se você quer mudar a sua mentalidade, olha, eu poderia, sei lá, pedir para editar esse vídeo e colocar uma hora só repetindo isso e aquilo. Repita isso todo dia. Repita diariamente. Repita diariamente. É isso. É isso. Muitas pessoas que não conseguem, como existem muitas técnicas, então o que acontece? Ah, então eu faço uma técnica ali por uma semana, aquela não deu certo, aí vou para outra, também não deu certo, vou para outra, não deu certo. Mas vai que não deu certo, não deu tempo. Não deu tempo. Leva um tempo até que a técnica que você está usando realmente influencie a sua mentalidade, que aquela ideia se insira na sua mente subconsciente. Então, se você quer mudar a sua realidade, se você quer mudar a sua vida, faça algo diariamente. O que eu sugiro aqui para você, tem as reprogramações subluminares, tem as afirmações que tem aqui no Guia Reprograma Sua Mente, várias afirmações que você pode repetir todo santo dia para você realmente mudar a sua mentalidade. Tá certo? Fez sentido aqui a nossa conversa? Dá um like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, deixa um comentário aqui, eu gosto muito de saber. E me siga lá no Instagram, que tem conteúdo novo e exclusivo lá para você. Tá certo? É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.